Pois é, o Inter lutou, lutou muito ontem, mas não conseguiu superar o time reserva do Cruzeiro. Foram muitas as chances coloradas, só que todas pararam em um jogador do time de Minas, que estava em tarde inspirada. O dia do goleiro foi celebrado na última quinta-feira, mas o arqueiro Rafael do Cruzeiro comemorou ontem no Beira-Rio. Foi ele o dono do jogo. Com a bela atuação, evitou uma derrota mineira. Ele estava numa noite muito feliz, ele conseguiu fazer boas defesas e evitou a nossa vitória, mas é coisa do futebol, é assim mesmo. E foi assim mesmo. O Luca bem que tentou, mas estava difícil de passar pelo goleiro Rafael. No primeiro tempo, as melhores chances foram de bola parada. D'Alessandro desperdiçou duas cobranças de falta. Na segunda etapa, o time colorado que estreava a nova camisa dessa temporada voltou com mais ritmo e a estrela do goleiro cruzeirista brilhou. Foram uma, duas, três defesas cruciais. A sorte também foi aliada do time visitante, depois desse chute de Luca no travessão. E em mais uma boa atuação, o desempenho da equipe de Odair foi bom, mas o gol não saiu. Final, Inter zero, Cruzeiro também zero. Eu acho que nós tivemos de desempenho para vencer a partida. Não vencemos, saímos tristes por isso. Eu não estou conformado, ninguém está conformado pelo empate, nem temos que estar. Ainda mais jogando o que nós jogamos, então tem que ficar mais inconformado ainda mesmo. Ver o que a gente pode melhorar dentro de campo para que a gente possa converter em gols nas próximas oportunidades que a gente criar. Então agora é descansar e já pensar no Flamengo. Somente com o Brasileirão em disputa, o próximo compromisso do Inter é fora de casa. No domingo, viaja para o Rio e enfrenta o Flamengo no Maracanã. A semana será de muito trabalho no Beira-Rio para voltar a marcar gols, coisa que o Inter não faz há três jogos. A última vez em que o Colorado balançou as redes foi na estreia do Brasileirão contra o Bahia. Acho que dos últimos três jogos que nós fizemos, fizemos bons jogos no Brasileiro. Espero que a gente possa manter e no próximo jogo, se Deus quiser, uma vitória. Legenda Adriana Zanotto